Quando estiveres comigo, aproveita o momento e esquece da hora Baby, eu não quero que tu vás embora Baby, eu não quero que tu vás embora Quando estiveres comigo, aproveita o momento e esquece da hora Baby, eu não quero que tu vás embora Quando estiveres comigo, aproveita o momento e esquece da hora Baby, eu não quero que tu vás embora Quando estiveres comigo, aproveita o momento e esquece da hora Baby, eu não quero que tu vás embora Baby, eu não quero que tu vás embora Não quero, não quero não, amor fica aqui comigo Não quero, não quero não, não me deixa aqui sozinho No teu corpo vou viajar, nos teus beijos vou me afogar Nem que saia o novo luar, baby daqui tu não vais passar Me unida como tu, não tá vendo mais, dizem que o amor é cego, atento demais Mesmo que o tempo te leva, vou te amar mais, mas agora que sou minha não deixo mais E eu, tem muita gente, mas o bem cresceu, dentro do meu sonho somente os teus Aproveita e esqueci da hora, ganatra no meu colo agora, baby Oh baby, oh Quero o que não faz, baby fica mais Quero tocar mais, no teu corpo Quero mais do seu vest, seu abraço, seu carinho Vai, fica safadinha, vai dançando quadradinho pra mim Vem pra cá sentar, esqueça da hora de ir Vai sentando, vai sentando, amor Não quero que, tu vais embora, estás comigo, esqueci da hora Demoraste, baby, abraça agora GD+, porque eu sei que adoras, tá comigo, é tudo o que tu queres Eu sei pedir, não chegam aos teus pés, vem ficar comigo de uma vez, baby De uma vez, baby, de uma vez, porque é nessas curvas que eu me pergo Fico louco com teu beijo, dizem que o amor é cego, eu me pergunto mas como é que eu vejo Ei, nos conhecemos por acidente Sofre se não tiveres presente Se pudesse, forraria a lua, baby, só pra te dar de presente Quando estiveres, quando estiveres Quando estiveres, esqueci da hora Quando estiveres, quando estiveres, esqueci da hora Purchase your tracks today Me ajuda como tu, não tá vendo mais O amor é cego, eu me pergunto mas como é que eu vejo Vai dançando, vai dançando, amor Tchau